A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. 3.448 casos de microcefalia são investigados pelo Ministério da Saúde. Por isso, o combate ao mosquito Aedes aegypti não pode parar. O último Boletim do Ministério da Saúde aponta também que 270 casos no país já tiveram confirmação de microcefalia, sendo 6 com relação ao vírus Zika. Outros 462 casos notificados já foram descartados. Para evitar que o Aedes aegypti continue transmitindo Zika vírus, é preciso que esse mosquito pare de nascer. Todas as ações são no sentido de destruir os criadouros do mosquito. Aquele criadouro que não possa ser destruído, ele tem que ser tapado hermeticamente, tem que botar uma tela, tem que botar o larvicida. Mas todas as nossas ações são no sentido de combater o mosquito, não deixando ele nascer. O Ministério da Saúde está investigando todos os casos de microcefalia informados pelos estados e a possível relação com o vírus Zika e outras infecções congênitas. É importante destacar que a microcefalia pode ter também como causa diversos outros agentes infecciosos, além do Zika, como sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes viral. Luiz Felipe Leite para o Boletim da Saúde. Na última semana, o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, começou uma caravana pelo país para mobilizar a sociedade no combate ao Aedes aegypti. A ação começou no Ceará e no Piauí. Além de engajar a população, o objetivo é fortalecer as ações de enfrentamento ao mosquito. O município de Crato, no sertão do Ceará, foi o primeiro local visitado. O governador Camilo Santana, prefeitos e secretários de saúde, apresentaram as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas pelo Estado. Entre elas, a divulgação de campanhas publicitárias e a meta de vistoriar todos os imóveis cearenses. Que as pessoas peguem as informações, os panfletos, os vídeos e multipliquem nos seus whatsapps, nas redes sociais, alertando as pessoas. Se cada um fizer a sua parte, com certeza, nós vamos vencer essa batalha de eliminar o mosquito Aedes aegypti. O objetivo da caravana de mobilização é fortalecer as ações de enfrentamento ao mosquito e conscientizar a população sobre a importância de eliminar todos os criadouros. Para isso é que nós estamos hoje aqui, no Ceará, e nós estamos percorrendo todo o Brasil pedindo a mobilização da sociedade. Nós estamos nas mãos da sociedade brasileira. Se a sociedade se mobilizar, se a sociedade chamar a si essa responsabilidade, não há a menor dúvida que nós seremos vitoriosos. Na cidade vizinha Juazeiro do Norte, o ministro e o governador acompanharam os agentes de saúde durante visita em algumas casas, como a da dona Carmelita, que tem feito sua parte direitinho. Eles elogiaram e eu espero que realmente mereçam esse elogio, porque a nossa preocupação é grande em deixar que tudo corra bem. O sucesso desse trabalho só depende, só vai ter sucesso se depender dos donos da casa. Depois da visita ao Ceará, o ministro o seguiu para Terezina, onde participou de um seminário que discute as ações sobre dengue, zika e chikungunha no Piauí. Durante o evento, ele reforçou a parceria com o governo do estado e as prefeituras para combater o mosquito e apresentou aos profissionais e gestores de saúde os detalhes do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia. Marcelo Castro voltou a pedir o empenho de todos para que o Brasil possa vencer a luta contra o mosquito. Se um fizer na sua casa e o vizinho não fizer, o mosquito vai continuar proliferando, vai continuar contaminando e as pessoas que estiverem gestantes, que tiverem zika, ela tem uma grande probabilidade de ter seu filho com microcefalia, que é um dano irreparável, é um dano que não tem remédio e que traz os transtornos que eu acabei de dizer. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.